Vamos falar do IPVA. IPVA 2024. A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais liberou as opções de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2024, por meio de documento de arrecadação estadual, o DAI ou pelo PIX. A quitação pode ser feita também diretamente nos caixas ou no autoatendimento dos bancos credenciados, bastando informar o número do renavan do veículo. Tanto a consulta aos valores do imposto quanto o pagamento devem ser feitos, efetuados exclusivamente no site fazenda.mg.gov.br. É importante ficar em alerta para os golpes praticados por meio de links enviados em aplicativos de redes sociais, mensagens de SMS ou sites falsos, muitas vezes oferecendo descontos que não são concedidos pela Secretaria de Fazenda. A escala de vencimento da primeira parcela ou cota única começa no próximo dia 15 de janeiro, para os finais de placas 1 e 2, e segue ao longo da semana se encerrando no dia 19 com os finais de placa 9 e 0. Quem optar pelo pagamento em cota única tem desconto de 3%. Neste ano, a expectativa de arrecadação é de R$ 10,6 bilhões. A frota tributável é de R$ 11,2 milhões e 920 veículos registrados até outubro de 2023. Bem, e como é feita a distribuição desse valor arrecadado pelo IPVA? Do total arrecadado com o IPVA, 40% vão para o Caixa Único do Estado, vão para o Governo do Estado. Os outros 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos. E os outros 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, é dessa forma que é feita a divisão do imposto do IPVA. 40% para o Estado, 40% do município, onde o veículo está emplacado, e 20% para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.